Música Mais um crime na noite de ontem Um homem foi executado friamente na saída de um lanche no bairro Santa Idês A mulher da vítima também foi baleada Segundo testemunhas, o casal foi vítima de uma emboscada Três criminosos, estavam escondidos em uma mata Ao avistar o casal, eles meteram bala Eles já saíram atirando Dá no aperto, porque você vai acompanhar detalhes Vamos ver, é mais um caso Né, desses casos misteriosos De autoria até agora indefinida De autoria até agora indefinida O Joatã de Souza, tá aqui o Joatã acompanhando os fatos Roda as imagens lá lá Desta vez, Edivaldo Souza, o homicídio aconteceu Na travessa do pescador no bairro Santa Idês E a vítima já foi identificado pela polícia militar Sendo Floripes Paixão de 37 anos As informações que nós colhemos, Edivaldo Souza É que ele estaria junto com a sua esposa Neste estabelecimento comercial Ele tinha terminado de tomar um suco E também comer um espetinho Ele, mas a sua esposa Suzy Anir da Silva Aguiar de 19 anos Deixaram o local utilizando esta calçada Aonde o corpo está estendido Três homens que estavam com os rostos tampados Saíram de uma mata fechada E disparando por diversas vezes A gente pode perceber, Edivaldo Souza Que os tiros pegou mais na altura da cabeça E também no peito A mulher dele, que você vê nas imagens aí Junto com os nossos telespectadores Dando entrada no pronto-socorro da capital Também ficou alvejada com um tiro na coxa O serviço de atendimento móvel de urgência O SAMU Aviatura 01 Esteve no local ainda, Edivaldo Souza Mas infelizmente Quando a equipe médica chegaram aqui no local A vítima já estava sem vida Assim ressalta o médico Ítalo Vieira Que falou com a nossa equipe de reportagem Olha, não, a gente recebeu o chamado Duas vítimas de ferimento por arma de fogo Chegando no local A primeira vítima, o rapaz, já estava em óbito Tinha uma lesão no tórico Mas a perícia no ML vai definir melhor as lesões Obrigado, médico Ítalo Vieira Pelas informações As três pessoas que mataram este homem Teriam saído de dentro deste mato Aqui Jailson Fernandes comigo Aqui nas imagens Nós podemos observar um dos panos Que os criminosos utilizavam para tampar o rosto E não ser reconhecido pelas pessoas Que estavam na hora deste crime Conforme eu mesmo disse Ele saia desta lanchonete E ele faltava Andar aí, Edivaldo Souza A poucos metros Para chegar na sua residência Quando foi alvejado pelos criminosos Joatã de Souza Com as imagens de Jailson Fernandes Para o Gazeta Alerta 11h39, plano aberto É mais um corpo estendido no chão Recupera as imagens lá É mais um corpo estendido no chão Um homem assassinado A esposa baleada Populares aí querendo saber o que aconteceu A nossa equipe presente A nossa equipe presente Pessoal da perícia criminal Isolando o local E coletando detalhes Coletando detalhes Que vão servir Para elucidar o crime Volta pra cá Volta pra cá Eu conversava agora há pouco Com o repórter Fez a matéria E ele me dizia Edivaldo Pelo andar da carruagem Foram usadas Três tipos de armas Para cometer o delito Para cometer o crime Porque Porque O calibre dos projéteis Olha São diferentes Então foram já Para executar Podem ter utilizado Eu estou dizendo aqui Que podem ter Um 38 Mete uma O que é? Uma ponto 40 E pra confirmar Mete uma 12 Aí não tem jeito Aí não tem jeito Tchau 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 Tchau